Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, meus amores Meu vídeo de hoje, vou tá tirando ali, ó Uma amora que tem bem ali, ela tá bem madurinha, então minha filha ama, minha filha adora amora, então Vou tá tirando ela pra vocês, né? Mas desde já, deixa teu like, se inscreve e ativa o sininho de todos pra não perder nenhum vídeo, né? Pra quando eu postar, vocês sempre tão aí pra receber, meus amores, e é isso Como vocês sabem, eu planto, né? Minhas plantinhas, tem florzinha, tem meu pé de bananeira, né? As únicas frutas que eu tenho comestíveis é o pé de bananeira, né? O pé de amora, aí tem as taioba, que foi minha amiga que mandou Aí tem também o oropronobi, que é comestível, né? Então, deixa eu ver... Aí tem ervas também de fazer chá, que não é comestível, mas a gente faz o chá e toma, né? Se torna quase a mesma coisa, então aqui eu tenho bastante, ó Aí tem o capim santo, tem o cidreira, né? De fazer chá Tinha um louro, mas o pé de louro morreu Fica quieto, bibiu! Aí tem, né? O comestível que eu já falei, que é muito bom também, meus amores É uma maravilha, então, ó Chega, bibiu! Ó, aqui tem a taioba, ali é o capim santo Aí ali tem o oropronobis, aqui também tem pimenta comestível, né? Ó, aí aqui tem o masturro também, que a gente faz chá, né? Aí aqui, ó, tem os pés de cidreira Tá vendo que até, tá em ter seco, tem mastaioba, batata, né? Tem a astaioba, que é as batatinhas E ali, ó, tem os oropronobis Aí tem o abacaxi que eu plantei, né? E subindo aqui tem a bananeira, né? E aqui, ó, eu vou estar tirando bem aquela ali, ó Tá vendo? Porque ele tá bem madurinho, ó Não sei se tá dando de ver E aqui também, sem esquecer do nosso pé de limão, né? Pé de limão maravilhoso, ó Limão top, maravilhoso, né? Quem morar aqui na minha cidade, que quiser vir pegar limão Pode vir, meus amores, né? Meus fãs, meus inscritos queridos E é isso, né? Vou estar botando vocês aqui e vamos pro vídeo Né? Pra não ficar muito longo Ó Vocês vão me ver ali Tá vendo, ó Tô com essa, né? Saem, então Vou ver o que dá pra me fazer aqui, né? Pra me estar tirando Mas deixa teu like, meus amores, né? Porque vocês sabem A gente é tão jogada nessa plataforma Que imagina se a gente Deu o like de vocês, né? Tá baixando, né? Baixando o like, né? Então, meus amores Sei que vocês adoram Fazer que minha minha colega do trabalho, né? Sei que vocês adoram, meus amores Meus bebê Ó Que lindinha essa, ó Tá vendo, ó? Tá vendo? Ó, só tinha essa Então é isso, meus amores, né? Já tirei Não vou estar fazendo muito grande Porque Tem som ligado Então não sei se esse vídeo vai dar certo, né? Então é isso Beijo, beijo Chuva de beijo, meus amores E até o nosso próximo vídeo, ó Só que aqui tem mais, ventinho, ó Aí eu vou deixar pra ela estar tirando Tá vendo, ó? Essa cidade de onde veio aqui, ó Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Aí eu vou deixar pra ela tirar Ela não cresce muito Eu queria saber porque não cresce muito Sempre fica assim, meus amores Mas é isso Beijo, beijo, meus amores, né? Chuva de beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau Beijo